Então vamos começar mais um vídeo com aquela cara de sono de sempre aqui, que sangue saú aqui nas nossas quartas-feiras, mostrando aí o que chegou no jogo na atualização. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Len, então bora lá dar uma conferida. Então temos aí o Camus de Aquário no banner, é um banner top pra caramba, afinal de contas é um dos melhores personagens do jogo pra quem tá acompanhando Jamiel aí. Eu nem me recordo de algum time que não usou o Camus Divino, então é assim, bom pra quem já tem o Camus que vai poder economizar gemas, pra quem não tem é a oportunidade pra você juntar mais fragmentos dele, tá? Eu não gastaria todas as gemas que tem aí na conta pra pegar o Camus Divino, tem um Abafka aí também, que é um personagem com bastante potencial que talvez apareça aí, talvez na duela sagrada semana que vem e fecha aí o mês com ele antes do gatinho da fortuna. Então tem que ficar ligado aí no Abafka quem tá no hype, porque vai vir com treinamento e o Camus não tem o treinamento mais, porém o Camus é um personagem aí muito top. Ah, a galera fica falando, nem, quem é melhor, Camus ou Abafka? Não dá pra saber se o Abafka vai ser melhor do que o Camus, porque a gente não sabe como que vai ser o desempenho do Abafka no método global. No método chinês tá top, eu já trouxe vídeo dele nos duelos galácticos, no Jamiel do Abafka, foi muito show, mas vamos ver como que vai ser o desempenho do global, porque é diferente aos times que são utilizados aí no global, né? Então, enfim. Mas o Camus é um personagem bom, tá? Se você quiser dar 10 tiros diários, dar 100 na semana, deixa que não comprometa o seu gatinho da fortuna. Não pode comprometer. Beleza? Fora que tem vários vídeos aqui do Camus Divino no canal, combos e tal, pesquisa aí, nem play Camus Divino, que vai aparecer uns 7 vídeos que eu já devo ter feito aí sobre o Camus, beleza? Então temos um novo cosmo voltado para o Sol, é um cosmo, o desenho dele tá diferente, tá? É um cosmo solar, já vou mostrar pra vocês também. Chegou aí rapidamente e antes do Abafka, né? Sendo que lá no servidor chinês foi lançado semana passada o Despertar da Armadura do Xun MM e há duas semanas atrás o Abafka. Então, eles até alteraram que a gente já tá igualzinho o chinês referente ao Despertar da Armadura e com o lançamento do Abafka no global ficaremos igual, né? Ficando pendente que somente o SS que deve chegar em breve lá no, como falam, no servidor chinês, que ontem inclusive eu citei 5 possíveis SS que pode aparecer, né? Se você não viu esse vídeo, o vídeo anterior a esse, vou deixar nos cargos também, que ele tá até sem capa, porque... Ai, meu celular acabou a bateria e eu deixei o carregador na casa dos outros, né? E aí a gente tá esperando alguém emprestar o carregador pra gente ter capa, porque inclusive esse vídeo, se você tá vendo, cedinho, tá com uma capa aí de gosto duvidoso. Mas vamos lá, temos revelação de visual, o retorno do visual do Otanatos, então, pá, né? Temos aí uma alteração do tema de santuário, Lost Canvas, cara, eu achei bonitona isso daqui. Vamos ver os Patreon postarem a... como fala? Esse cenário aqui, porque, né? Ele não veio de graça, poderia ter vindo de graça, né? Mas ele tá vindo a P2W, 6 dólares também. Temos a máquina de gato do Ogseus, não sei se eu vou fazer pra falar a verdade, vou até verificar meus fragmentos do Ogseus. Mas, ao melhor, é flores, né? Mas, enfim. E temos a compra em grupo privilegiado, eu não sou privilegiado, cara, não sou privilegiado. Então, eu não faço parte desse seleto grupo de P2W aí do jogo também. Vamos falar, então, aqui do Cosmo. Como citei, o Cosmo, ele é vermelho. Esse daqui, tá? Ele é mais um Cosmo Meta, porque ele é um Cosmo que vai dar o conjunto de Speed, né? Então, o Khaleesi, cadê o outro aqui que dá Speed? Eu esqueci o Anel de Flow, tá vendo? Eles dão defesa física ou defesa cósmica e ele vai dar um pouquinho de cada defesa, né? Uma defesa mista aí, e juntando o da velocidade mais 20. Então, ele entrará na lista dos três melhores solares pra se ter com Speed, tá certo? Então, ao invés de vir um, sei lá, um Pedra F, uma Neva Branca, um Kant com Memphis, poderá vir ele e ele vai ser um Cosmo, provavelmente, Meta para suporte Speed, tá? Então, muito bom esse Cosmo aí aparecer pra gente, mas, obviamente, ele vai aparecer aonde? No mercado, né, galera? Vai aparecer no mercado, vamos ver o que temos aqui no mercado. Que, inclusive, falando em mercado, vocês estão ligados? Tem um mercado da loja GT, na loja VIP, fica sempre no primeiro parágrafo aí, nas descrições dos vídeos. Se você for comprar alguma coisa, verifique se lá na loja VIP da GT tem alguma coisa mais interessante ou não. Que, inclusive, você comprando na loja VIP da GT, a GT paga uma comissão aí pra gente e você vai estar ajudando o canal aí também, beleza? Então, fica ligado aí na loja VIP. Ah, vou ver aqui esses pacotes, vou ver esses pacotes aqui, aí vou ver os outros pacotes da loja VIP. O que tiver mais interessante aí, você fecha. Não esqueça sempre de conferir a loja VIP, porque eles têm pacotes lá que é, tipo, somente uma semana, né? Então, isso mostra que o pacote possa ser interessante. Fechou? E aqui não apareceu nenhum e não vou atualizar. Vou comprar só um aqui, ó. Eu tô juntando, hein? Quando eu tiver 30 desses daqui, talvez, eu abra aí em algum vídeo pra vocês, beleza? Então, vamos pra segunda novidade aqui, voltando no mercado. É aqui, ó, no Senna. Ela tá disponível pra comprar aqui. Eles... Eles tinham esses dois aqui, eu lembro que só tinha esse daqui, né? Era o primeiro cenário do jogo, se não me engano, quando chegou a saga de hacks, né? Então, temos aqui o cenário 2022, 2021, e é isso. Tá aqui pra comprar o novo cenário, beleza? É, eles deram 200 diamantes pra atualização. A loja estrela, se não me engano, vai atualizar hoje, meio-dia. Então, mais 20 fragmentos aí pra gente. É dia 12. Teremos uma Pandora. Uma skin da Luna nova aí também, né? A skin da Praia da Luna, pra quem não tiver, pra quem não pegou a skin aí do... A medalha do lutador, da Luna top. Embora a Luna tem skin aqui, né? Pra quem não sabe, você pode ir aqui em cupons visuais. A Luna tem skin aqui, você nem precisa, né? Pegar uma skin da Luna aí, essa aqui já dá. Mas lógico que na loja estrela sempre é bom pegar skins que você não tem. Mas aqui você melhora bastante aí. Ah, eu não tenho skin da Saori. Pô, tem uma Saori aqui, cara. Como assim? E é só Saori mesmo, que realmente é top. E tem do Seiya também, que a gente usa no boss de Legião. O resto é só coleção mesmo. Beleza? Então é isso na loja estrela. E vamos falar aqui do novo CR, que foi lançado. Do CR do Shun. Então você já pode testar ele nos duelos sagrados também. Inclusive, até da minha primeira atualização aqui, ó. Vamos gastar um pouquinho dos meus poeiras. Peguei aqui, ó. Veio nada. Qual que diz que é o próximo aqui? 40. Atualizar só três vezes. Veio nada. Olha só que lixo. Não vai ficar atrasando essa merda, não. Lembrando que a qualquer momento da semana pode aparecer o Shiryu Divino. Eu não devo comprar o Shiryu Divino na primeira vez que ele aparecer. Porque eu não vou comprar cinco peças, né? Eu normalmente compro com a Poeira Divina quando falta duas peças. Então, enquanto eu não achar mais três peças do Shiryu, não vou fechar ali na Poeira Divina. Então, ele deve demorar umas duas semanas pra aparecer novamente na rotação. E aí eu compro o Shiryu Divino. Eu espero que já tenha as quatro peças dele até lá, beleza? E falando no Shiryu Divino também, hoje à noite eu vou fazer o Jamião à noite. Eu não sei como vai estar aí o meu sono. Mas eu espero jogar aí hoje à noite o Jamião com vocês. Jogar não, né? Ver o Jamião com vocês. As lives estão ligadas lá no Twitch aqui, no YouTube também, no canal NemLives. Eu fiz aí na segunda-feira. Vou fazer de novo, mas pra atualizar o XUMM, né? Vamos ver se vai ter o XUMM no Jamião, que ele não está aparecendo nos últimos Jamiéis. E eu gostaria de fazer um vídeo comentando sobre, pra soltar amanhã, pra vocês também. Do seu desempenho, se vai ser flop ou não, né? Porque eu trouxe na segunda-feira um Jamião chinês. Só que eu foquei mais no Albafica lá. E tava meio estranho, porque só o Albafica venceu nas replays, né? Que eu trouxe aí pro canal. Então quem usou o Albafica venceu. Então se o XUMM estivesse no time do Albafica, eu venci. Se o XUMM estivesse contra o Albafica, eu perdi. Tava muito chato. Aí vamos ver se hoje, sem o Albafica no Global, que no Global não tem o Albafica, ele pode destacar melhor também, né? Então beleza, vamos aqui então no Festa do Castelo. No Festa do Castelo nós temos o evento aqui, né? Vamos passar, vamos passar. Isso daqui eu não entendi por que tá tanto de skins aqui de novo, né? Concurso de design de novo. Tem esse aqui que foi desclassificado. Não sei o que ele tá fazendo aqui. Esse aqui também foi desclassificado. A gente tem esquecido de cancelar isso daqui. Então teremos aí três baús do XUMM. Recomendo você abrir esses três baús na sexta-feira. Ou quando você tiver três baús desse daqui. Pra você ter a restituição da Fênix Negra, tá? Você vai ganhar um baú comum, que é equivalente a poeira, né? E dois oricalco divino. Mas vai gastar gold pra fazer esses oricalco divinos. Então é isso. Se você não fazer na troca ilimitada, aqui você abre três vezes por dia. Eu vou abrir as três vezes por dia. Óbvio, né? Vamos ver se vai vir um XUMM ou um Shiryu. Eu tô mais hypado no Shiryu, velho. Shiryu, assim... Tá tóxico. Eu enfrentei dois Shiryu. E o que você faz? Você chora. Eu só chorei quando enfrentei Shiryu divino. Parabéns. Ah, não vai dar nem pra pegar. Fala sério. Aqui eu peguei. Então temos o Gat do Odisseus. Eu vou até... Por que eu não tô conseguindo comprar aí? O Odisseus tem quantos fragmentos? Eu tenho 40 fragmentos dele. Eu tô pensando se eu pego, né? Porque aqui dá pra você pegar mais um livro azul. Ou seja, naquele vídeo onde eu falo que eu consigo mais de 100 fragmentos por mês. Ou seja, mais de 20 livros azuis. Nesse mês eu vou conseguir mais ainda. Porque eu acho que eu vou fechar mais um Gat aqui. Se eu conseguir comprar, né? Essas fichinhas aqui. Mas eu devo abrir os 200 pra pegar fragmentos de livro azul aí. Então, eu tenho um diamante, né? Então eu acho que eu vou pegar. Eu devo ter gastado aqui mais uns 10 mil diamantes. Eu fecho mais um livro azul. E uns fragmentos do Odisseus que talvez eu consiga mais uma cópia dele, né? O Odisseus ainda é 1441. Ele não tem revive. A galera falou. Oh, Ney. Tá faltando revive. Lá na sua formação de revive que eu trouxe pro canal. Vou deixar nos cargos aí se vocês quiserem ver. Aí eu falei, né? Vai sair no Nem Play Respond. Que nessa semana vai ter dois, nem Play Respond. Falei, não. Não teve Odisseus porque ele não revive. Pelo menos o meu não revive. Aqui na troca limitada, nós temos aqui a de poeira, né? Show de bola. Pra quem quiser o baú flop, que eu não recomendo. Mas é aí, né? Tem esse baú flop aqui que vai dar as peças da Luna também. E, ó, eles colocaram aqui a Marinha, né? Mas beleza. Aqui eles estão dando esses Cosmos aqui, né? SS, mas eu acho que vale a pena, beleza? Isso aqui também não acho que vale a pena. Isso aqui a gente troca somente com... Eu, pelo menos, recomendo trocar com livro ou armadura. Aqui tivemos atualização, galera. Finalmente tivemos atualização. Aqui, então, a gente tá parando no Orfeu. Então, na próxima atualização desse baú, o Orfeu provavelmente vai sair, beleza? Eles colocaram aqui o Shun MM e o Shiryu Divino. Cara, isso aí é muito bom. Principalmente porque o Shun, né? Ele é interessante, 1-4, 5-4. E o meu tá quase, o meu tá 1-4, 5-3. Eu não sei se eu vou comprar. Shiryu Divino meu também já tá bem da hora. 5-5-3-5. Eu não preciso de upskills aqui, então eu vou parar. Comprar desses personagens. Na verdade, eu preciso da Saora, que a minha Saora é 1-4, 4-4, 4-4, 4-4, né? Mas eu vou... Falta duas copas pra ela ficar 1-5, 4-4, 4-4. Mas eu vou deixar quieto. Vou... Prefiro dar 60 tiros aí na semana, que inclusive, né? Vamos preparar aí. Enfim, né? E é isso. De novidades, nós tivemos somente isso mesmo aqui. Então, parabéns aí. Aqui é a oportunidade. Ah, eu não vou dar 60 tiros na semana, como nem faz. Aqui, dá pra você pegar Orfeu, Saori, Shiryu Divino, Nishu MM. Dá pra você pegar quantas aqui? Que dá 2. Isso aqui vem duas vezes, né? Cada quinzena. Uma vez por quinzena. Dá pra você comprar 4 upskills, além lá do Mercado Arena de Honra. Então, você já consegue 5 upskills por mês, ao custo de 50... 100 diamantes, ó. 100 gemas. O meu oré a Chique, o meu Saga Maligno, por exemplo. São quase todos 5, por causa desse baú. O que é fantástico, tá, galera? Então, isso aqui é onde você vai deixar seus personagens top. E você para de dar 60 tiros na semana também. Beleza? Mas lembrando, só faça isso depois que você começar a ter o seu gatinho da fortuna full. Uma nova atualização também. Eles já estão colocando aqui a restituição, né? Antes eles estavam colocando a restituição somente 10 da manhã. Beleza, eles estão colocando a restituição já agora. E aqui missões extras e acabou, né, galera? Essa aí foi as atualizações de hoje. Comenta aí o que você achou das atualizações. Eu não sei se eles vão colocar o cenário do The Lost Campus. Obrigado. Somente vai ser Patreon também, né? Poderia colocar temporário aqui. Poderia aparecer isso aí posteriormente. Mas é isso. Isso aí foi tudo que eu consegui encontrar. Não apareceu nada aqui de mangá. E se eu esqueci de alguma coisa, deixa aí nos comentários, beleza? Então é isso. Eu vou ficando por aqui para mais vídeos que vocês estão ligados. Vai ter alguns indicados nos casos, igual eu já citei aqui no vídeo. Vai ter esse aí na tela, valeu e fui!